Criança de Jesus tem energia pra gastar Olá pessoal, sou eu, Paulinho Ai, eu já estava com tanta saudade Gente, vocês viram que eu tô na floresta? É, é porque hoje a gente vai falar sobre missões Ai, e hoje eu trouxe uma tia que ela faz missões com os índios É, ela prega a palavra de Deus pros índios A tia Ida, oi tia Oi Paulinho, oi crianças, tudo bom Paulinho? Tudo bom tia Poxa Paulinho, antes de falar de missões com os índios Eu queria te fazer um convite Um convite? Isso, você topa aí comigo numa tribo de índios? Eu quero levar você lá pros meus amigos índios terena no Mato Grosso do Sul Você topa? Numa tribo de índios? Isso, numa tribo de índios Ai tia, é claro que eu topo Ai, que bom, então eu vou levar você comigo As crianças são loucas pra conhecer você Você sabia que você já tem um fã clube lá na tribo Miranda, no Mato Grosso do Sul? Na tribo Miranda? É, lá em Miranda, Mato Grosso do Sul, a tribo Terena Todas as crianças assistem a live lá, você sabia? Eles assistem? Nossa! Ai tia, pode mandar um beijo pra eles então? Pode Um beijo pessoal! Olha só, eu quero conhecer vocês, hein? Viu? Eu não falei que eu ia chamar ele? Ai, que bom, Paulinho, que bom que você vai com a gente Conhecer o nosso trabalho lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul E em outras tribos também que a gente vai Você sabe, Paulinho, que eu sempre quis ser missionária desde pequenininha? Desde criança, tia? Desde criança, porque a minha tia da escola dominical Ela sempre falava assim Que toda criança é um missionariozinho Você é um missionariozinho, Paulinho? Ai, eu sou Sou missionário Paulinho! Ai, que bom Então, e ai ela contava uma história De uma menina Que queria muito ter os olhos azuis E ela orava, orava, orava Pedindo a Deus pra ter olhos azuis E ela acordava de manhã E os olhinhos dela não estavam azuis E ai ela ficou muito triste, sabe? Porque a mãe dela tinha olho azul O pai dela tinha olho azul E ela não tinha os olhos azuis E ai ela pedia a Deus E os olhos dela não ficaram azuis E ai ela ficou muito triste Mas passou o tempo e ela cresceu E sabe o que ela se tornou, Paulinho? O que, tia? Uma missionária E sabe aonde Deus levou ela pra fazer missões? Aonde? Na África Na África? Você sabe onde fica a África? Ai, tia Não é lá onde tem leão? Elefante? Isso A girafa? Isso mesmo Deus levou ela pra fazer missões lá Só que lá não podia pregar o Evangelho E ela era bem branquinha Sabe o que ela fazia pra se disfarçar? O que? Ela pegava pó de café Passava assim, ó, no rosto E vestia aquelas roupas de africana E saia no meio do povo pra pregar o Evangelho Ela pintava o corpo com pó de café? Com pó de café pra ficar assim, ó, da minha cor Só pra poder pregar? Só pra poder pregar o Evangelho Nossa! E um dia Ela estava na frente do espelho Passando pó de café Pra poder ir fazer missões Sabe o que Deus falou com ela? O que, tia? Deus falou assim com ela Viu porque eu não te dei os olhos azuis Que você tanto queria? Porque o meu plano era trazer você aqui na África Pra pregar o Evangelho pra essas crianças Nossa! E aí ela entendeu Que legal E aí ela entendeu Por que Deus disse não Porque Deus tinha um plano muito maior com ela Não é legal essa história, Paulinho? E aí, tia? Aí Nossa! Eu ouvi essa historinha Eu tinha seis anos de idade Aí a tia falou Quem quer vir aceitar Jesus Pra Deus fazer um plano na sua vida? E sabe o que eu fiz, Paulinho? O que? Eu levantei a minha mão Eu aceitei a Jesus E falei Jesus Eu quero ser uma missionária Eu quero ir pra África E sabe o que Jesus falou pra mim? O que? Não Vou te mandar pros índios Pros índios? Pros índios E eu cresci E me tornei missionária E comecei a pregar pros índios, Paulinho Nossa! E Deus falou que a senhora ia falar com os índios Quando eu era pequena? Não Ele falou que eu ia ser missionária Ah! Que eu não entendia Porque eu falava Eu quero ir pra África Eu quero ir pra África Aí Jesus falou Não Você vai pros índios Porque muitas vezes, Paulinho Deus diz não pra gente E a gente não entende Como a menina dos olhos azuis Como eu Porque o plano que às vezes Deus tem É muito maior do que a gente pensa E vale muito a pena Obedecer ao Senhor Nossa! Obedecer é sempre melhor, né, tia? É sempre melhor E a gente, Paulinho Eu, você Que somos missionários As crianças aí de casa Que são missionários Nós temos que pregar A palavra de Jesus Sabe por quê, Paulinho? Por quê, tia? Porque ele vai voltar Nas nuvens Jesus vai voltar Nas nuvens? Vai voltar E todo olho O verá Todo mundo Vai ver ele Voltando, Paulinho Todo mundo? Todo mundo Até os índios Os terenas Os índios vão ver? Os índios vão ver E quem tá na China Vai ver também? Quem tá na China Vai ver E nos Estados Unidos? Quem tá nos Estados Unidos Também vai ver Todo olho Verá Todo mundo Todo mundo, Paulinho Nossa! Então, Paulinho Você topa ser um missionário comigo E pregar o evangelho de Jesus Até ele voltar? Ai, tia Eu topo! É isso aí Você também, criança Seja um missionáriozinho Pra pregar o evangelho de Jesus Até ele vir sobre as nuvens E falando sobre as nuvens, Paulinho Tem uma música tão linda Que fala sobre isso Ai, tia Eu amo essas musiquinhas da live Ah, então vamos chamar, gente Tá com a turma toda Tá a tia Carlinha Tia Teté Tia Cris Todos os tios estão dançando essa música E tá muito lindo Que legal Eis que vem sobre as nuvens E todo olho o verá Chama essa música aí pra gente Tio Samuel Tchau, criança Tchau, criança Tchau, Paulinho Tchau Criança de Jesus tem energia pra gastar Tchau, tchau Tchau, tchau